Fala galera! Décima quarta questão, uma questão linda da PUC do Rio de Janeiro. Vamos lá! A mistura de 0,1 mol de um ácido orgânico fraco e água suficiente para formar 100 ml de solução tem pH igual a 4 a 25 graus Celsius. Se a ionização do ácido em água é dada pela equação abaixo, a alternativa que tem o valor mais próximo do valor da constante de ionização desse ácido é? A primeira pergunta que você poderia fazer pra mim é Flávio, o que ele está querendo? Ô galera, ele está querendo a constante de ionização desse ácido. E como é que eu acho a constante de ionização desse ácido? A constante de ionização não só desse ácido, mas de qualquer equilíbrio químico vai ser dada pela concentração dessa espécie iônica vezes a concentração de H⁺, olha, dividido por quem? Dividido pela molécula do ácido. Olha só! Pronto! Então já que eu estou querendo o valor de Kc, já que eu estou querendo isso aqui, eu tenho que achar essa concentração, essa concentração e essa concentração. Aí você fala assim, Flávio, e como é que eu vou achar essas concentrações? Bem galera, nós vamos achar essas concentrações através daquele quadrinho que a gente fez. E aquele quadrinho a gente vai fazer ele agora. Vamos pegar a reação, olha, a reação é o meu ácido ionizando, né? A equação de ionização do ácido, olha, radical C do COO menos mais H⁺, beleza? Aí novamente, toda a reação tem um início, não se esquece disso. Toda a reação, ela tem a quantidade de reagente que reage e a quantidade de produto que se forma. E toda a reação, ela entra em equilíbrio. Pronto! Toda a reação, ela entra em equilíbrio. Turma, quando eu falo que toda a reação, ela entra em equilíbrio, isso aqui que a gente está colocando é o número de mols no equilíbrio. A gente vai encontrar aqui a molaridade depois, a molaridade no equilíbrio. Beleza? Está aqui. Pronto! Vou fazer o quadrinho. Olha eu fazendo o quadrinho aqui, todo bonitinho. Olha só eu fazendo o quadrinho aqui. Vê só. Estou fazendo o quadrinho aqui. Olha. Fiz o quadrinho. Massa! Olha esse quadrinho aqui, famoso já da gente, né? Esse quadrinho famoso. Pessoal, agora o que a gente vai fazer? A gente vai preencher esse quadrinho. Vamos preencher esse quadrinho com as informações que ele me deu. Olha só. A mistura de 0,1 mol de um ácido orgânico. Então eu vou colocar aqui 0,1 mol. No início de qualquer reação, a quantidade de produto é 0. Beleza? Aí, quanto é que vai reagir, Flávio? Eu não sei. Então a quantidade que reage é X. E quanto é que se forma? Aí vem um grande detalhe. Se reage X, se um mol desse ácido é decomposto, se um mol desse ácido sioniza, produzindo um mol do íon e um mol do H⁺, Então se reage X, forma X, forma X. Beleza? E quanto é que, Flávio, a gente tem no equilíbrio? Como a gente viu, 0,1, olha só, menos X. Flávio, e quanto é que eu tenho no equilíbrio dessa espécie iônica? X. E quanto é que eu tenho no equilíbrio dessa outra espécie iônica? X. Aí você fala assim, Flávio, e agora? Como é que eu vou fazer isso? Ah, turma, e aqui tem duas informações aqui que são super importantes. Primeira, ele disse que o ácido era fraco. Se o ácido é fraco, esse ácido tem um baixo grau de ionização. Quer dizer que esse ácido, ele ioniza, olha só, ioniza pouco. Se eu estou dizendo para você que esse ácido ioniza pouco, eu estou dizendo que esse 0,1 que eu coloquei, menos essa quantidade que reagiu, eu estou dizendo que essa quantidade que reagiu é baixa. Como essa quantidade que reagiu é baixa, esse 0,1 menos X é aproximadamente igual a 0,1. Beleza? Beleza. Já achei quanto é que eu tenho quanto? Já achei o número de mols que eu tenho no equilíbrio. Aí ele fala, aí você diz, Flávio, beleza. E quanto é que é esse X aqui, quanto é que é esse X aqui? Aí ele deu outra informação importante. Ele disse que o pH era igual a 4. Não se esqueçam que você acha o pH a partir dessa equação. pH é menos o log da concentração de H+. Se o pH é 4, a concentração de H+, vai ser igual a 10⁻⁴. Então, pessoal, esse nosso X é igual a 10⁻⁴. Esse nosso X é igual a 10⁻⁴. 10⁻⁴ o quê? Mol por litro. Então, aqui você tem 10⁻⁴ mol por litro. Aqui você tem 10⁻⁴ mol por litro. Aí você fala assim para mim, e quanto é que eu tenho aqui, Flávio? Aqui é a molaridade. A molaridade vai ser calculada como? Pegando o número de mols do soluto e dividindo pelo volume da solução em, olha só, litros. Então, eu vou pegar 0,1 e vou dividir por quanto? E vou dividir por quanto? Vou dividir por 0,1 litros. Isso aqui vai dar exatamente igual a 1. E o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar esses valores aqui e vou substituir na minha expressão. Kc vai ser igual a 10⁻⁴ vezes 10⁻⁴ dividido por 1. Kc vai ser igual a 10⁻⁸. Essa é a nossa resposta que se encontra na letra D de dado. Beleza, galera? Valeu!